Ter o presente e ter o futuro juntos ali, passado, presente e futuro. Bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio, o Estácio acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço, o amor da morena maldita, domingo no espaço. Fico manso a manso a dor, Holiday é um dia de paz. Solta o ódio, mato o amor, Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso. Bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio, o Estácio acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço, o amor da morena maldita, domingo no espaço. Fico manso a manso a dor, Holiday é um dia de paz. Solta o ódio, mato o amor, Holiday, eu já não penso mais. Holiday, eu já não penso mais.